Fala pessoal, tudo bom gente? Deu de volta aqui ó, chegando mais uma vez aí ó, chegando como sempre né, muito bem, já mandando aquele abração fortíssimo aí para você que tá sempre aí prestigiando os meus vídeos, tá bom? Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo, eu sou o Pedro, é um prazer estar aqui, olha só trazendo esse modelo bacana aí para você e quer fazer uma casa grande, uma casa com visual bonito, tá? Aí eu trago aqui um modelo 3D, tá? Que pode te ajudar e muito e você precisa conhecer essa casa por dentro, embaixo, ali, em cima gente, essa casa tem três dormitórios super da hora em cima, tem um escritório em cima, embaixo tem sala ampla, sala de jantar, lavabo, tem cozinha, tem lavanderia tem uma piscina lá nos fundos, tá? Visual super da hora da casa, tá? Eu começo aqui muito bem com a fachada da casa ó vamos apresentar aqui um pouquinho, olha só, esse detalhe em cima aí ó, show de bola gente essa é uma varanda super grande, pertencente ali ao quarto de casal que tá na frente, em cima aqui ó, nesse pé direito aqui então vamos entrar aqui, aqui eu tenho o super garagem ó, entrada principal, uma porta grande ó já chega aqui na sala de jantar, bastante janelas, tá bom? Porta também nem se fala, né? Tem bastante abertura aqui ó, aqui foi colocado esse material, essa parede ripada aí, né? Onde nós temos a escada ali aqui ó, escada, dois lances, embaixo da escada é um lavabo, as aberturas nas laterais ó, onde você segue para espaço de churrasco ali, aqui uma super cozinha ó, ali naquela porta é lavanderia, que daqui a pouco a gente vai lá ver essa lavanderia aqui fica lá por fora, aqui ó, super sala ó, olha só que joia isso aí, sala espaçosa uma casa grande tá, para um terreno de seus 12 metros na sua largura, por 30 de fundo e aí a gente sai aqui ó, também olha, olha só as portas tá, opcionais tá bom? Modelo 3D aí tá com essas portas grandes assim fica, fica show de bola, então tem uma na sala ali também ó, podendo também ser fechada também né, colocado uma janela, mas eu preferi deixar uma porta também que interaja aqui a área de churrasco tanto com a sala, quanto com uma cozinha que tá aqui ó, olha aí que joia então esse é o visual da casa ó, nos fundos tá, ali por cima da casa ali ó, tem uma varanda no fundo onde nós temos ali os dois quartos, deixa eu dar uma voltinha aqui rapidinho ó, para a gente ver o visual da casa olha que joia vamos dar mais uma entrada aqui dentro a casa ficou top gente, você que tá pretendendo construir, quer pegar um, a visão desse modelo ó, pode ficar à vontade aproveita e se inscreva aí no canal né, agora você já tá inscrito aí, valeu mesmo, tá bom? fica à vontade, fica aí ó, interagindo com a gente aí ó, a cozinha aqui, aqui a gente sai na lavanderia que fica aqui fora ó na lateral da casa, deixa eu apresentar essa outra lateral dela olha só quantas aberturas que tem né, lá para bastante ventilação tá, deixa eu trazer o visual normal da casa isso, aqui, aqui a parte lateral da casa ó, a sacada grandão aqui nos fundos né, nós temos ali dois quartos tem um banheiro social aqui junto, lado a lado com o banheiro suíte aqui a lateral, onde nós temos ali os quartos, a janela das escadas ali a lavanderia que tem um banheirinho externo tá, nessa porta aqui embaixo ó olha aí que show aqui a frente né, que eu já até apresentei ali ó olha aí que bacana ficou esse projeto gente, olha, telhado embutido por cima ali e aí temos agora, vamos apresentar aqui a planta dela por dentro ó, na parte de cima nós temos aqui ó, a escada, troço, essa parte amadeirado aqui tá, aqui eu tenho um quarto solteiro, outro aqui, aqui a varanda por fora ali corredor central ali dentro, banheiro social, suíte tá, quarto grande aqui de casal aqui tem um hall, onde nós temos um escritório aqui opcional tá, o escritório pode ser retirado, deixar só a varanda grande ali tá bom, mas eu preferi colocar ali no projeto um escritório, uma sacada bacana na frente e a outra varanda como você vê em L aqui atrás, olha show ali ó, onde todos tem acesso a essa varanda aqui com o visual para o fundo do quintal gente, o modelo tá interessante, tá muito da hora, deixa eu ver embaixo aqui olha só embaixo o projeto, a entrada, a garagem, a entrada principal, as janelas laterais uma sala grande de jantar aqui, a escada no meio né tem até, como eu falei mesmo, um ripado aqui, tá aqui tem, seguindo tem a cozinha, lavanderia e um boeirinho com entrada por fora ali um boeirinho externo aqui é o super salo, nessa região aqui que foi aproveitado né, para colocar ali uma churrasqueira, uma pia né próximo ali a piscina ali ó modelo top gente tenho certeza que você vai gostar, está gostando né, desse modelo tá, tem um terreno onde está querendo construir então tá aí uma ideia legal para você se inspirar aí olha os detalhes da casa, deixa eu fechá-la aqui para ficar bacaninha por fora ó essa janela aqui ó, está vendo aqui essa janela abertura de ventilação do escritório ali dentro tá que fica próxima a essa varanda bonita aqui tá bom então esse é um super quarto né, na frente ali que é o de casal, com banheiro grande isso aqui é as laterais da casa ó esse é o projeto mais recente aí do canal tá para te ajudar tá bom, na hora de construir esse detalhe aqui da cobertura da galera é assim mesmo tá, não precisa de coluna tá quem vai fazer com certeza vai saber fazer um bom trabalho ó para poder ficar esse tupete grande aí cobrindo ali a sacada dos fundos ali ó show de bola modelo bacana aí tá, para você pegar a visão aí ó na hora de construir tá bom, deixa seu comentário aí que ajuda muito, não esqueça de deixar um like aí para contribuir né, para fortalecer aí a nossa amizade aí na mão tá espero que vocês gostem do modelo o modelo ficou show deixa eu trazer a visão da câmera aqui mais uma vez para a gente entrar aqui na cozinha a cozinha show de bola aí com essas abertura grande aí ficou ficou da hora gente aqui então nem se fala gente super sala aqui ó com o material aparelho ripado aí mais uma vez aqui né que a casa ficou legal que não dá nem vontade de sair dentro da casa vontade de ficar aqui, vontade de já morar nessa casa esse é o modelo de casa aqui tá, casa grande né para quem gosta de casa grande, casa espaçosa dá bastante espaço terreno grande nos fundos tá mas assim, para aqueles terreno que condomínio fechado também é uma ótima ideia fazer um modelo desse aí que ficou top, ficou show de bola eu vou ficando por aqui já deixando um outro abração fortíssimo para você que acompanhou o vídeo até aqui tenho certeza que vai se inscrever no canal aí, vai ficar interagindo com a gente aí, tá bom um abraço e até lá até o próximo vídeo tchau 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 Tchau